Oi pessoal, começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e essa etapa que vai até o dia 30 de novembro, ela é voltada a adultos de 20 a 29 anos que estão com a caderneta de vacinação desatualizada. Agora sobre o óleo nas praias do Nordeste, após a detecção de novas porções de óleo na região do delta do Rio Parnaíba, que fica lá na divisa do Maranhão com o Piauí, um navio da Marinha está auxiliando as equipes de busca no recolhimento de resíduos lançados ao mar. E o caso preocupa inclusive o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, que pediu que as prefeituras de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e também de Saquarema prestem algumas informações sobre as medidas que essas prefeituras estão adotando para uma eventual chegada do óleo nas praias da região dos lagos. Aqui no DF, a Vigilância Ambiental está aplicando fumacê e também realizando vistorias nas residências para combater o Aedes aegypti. Está chovendo bastante aqui no Distrito Federal. E em Manaus, no Amazonas, aumentaram os casos de racismo e discriminação racial, mas a polícia lembra que lá na cidade existe uma delegacia específica para a denúncia desses casos. Tem que denunciar, pessoal. Essas e outras informações você encontra aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e também nas nossas redes sociais.